Música E o joga junto com o Mengão Pedro Michael, Michael Botou na frente, Michael Que jogada essa, Michael Golaço GOOOOOOOL GOLAÇO GOLAÇO O Brasil do Kevin para o Michael Encarou a marcação, levou Linda jogada do Michael Passou do goleiro, bateu de esquerda, entrou GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Goian Pichael, garoto, começou meia temporada Abra o placar nasce Girou, 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 lançou, pichael, grande lance Oprofita, pé esquerdo, golaço GOOOOOOOL Vão do Goiás! Vão do Goiás! Vão do Goiás! Vão do Goiás! Vão do Goiás!